O namorado da cantora Mariah Carey foi intimado pela justiça brasileira. A investigação tenta descobrir se o dançarino Brian Tanaka está envolvido em um golpe milionário. Um esquema que deixou centenas de pessoas no prejuízo e destruiu a vida de um funcionário de supermercado de São Paulo. Um homem que perdeu um documento e de repente descobriu que era presidente de uma empresa. Um americano famoso no mundo da dança. Acostumado a brilhar nos palcos ao lado de estrelas da música pop. E que nos últimos anos virou celebridade. Graças ao corpo sarado e ao namoro com a diva Mariah Carey. Um promotor de vendas em supermercados que nunca pisou numa academia e leva uma vida pacata no interior do Paraná. O que esses dois homens tão diferentes têm em comum? De acordo com os registros da Junta Comercial de São Paulo, Brian Tanaka, o dançarino internacional, e Edson Alexandre da Silva, brasileiro promotor de vendas, são sócios da mesma empresa. A RPA Propaganda e Marketing, uma agência de eventos envolvida num golpe milionário, que lesou centenas de pessoas e destruiu a vida desta família. O nome da gente é tudo. Se você não tem, você pode ter mil riquezas, mas se você tiver um nome sujo, infelizmente. Meu filho estudava escola particular, a gente dava conta das despesas da casa. Depois que isso aconteceu, foi desabando, degrau a degrau, descendo. Dez anos atrás, a RTA anunciou e vendeu milhares de ingressos para shows em São Paulo que nunca aconteceram. Seriam apresentações de grupos internacionais com destaque na mídia, mas que nem chegaram a colocar os pés no Brasil. Quem comprou os ingressos nunca foi ressarcido e entrou na justiça para recuperar o dinheiro. O calote gerou uma enxurrada de processos contra a organizadora dos eventos. Edson, que tinha perdido os documentos poucos meses antes, começou a receber oficiais de justiça na porta de casa. A intimação. Aí eu não sabia o que eu pensei. A gente pensa tudo. Eu falei assim, será que eu estou devendo para a pessoa? Aí a minha esposa, ela que me ajudou, a gente, ela trabalhava com contador, né? Aí ele olhou e falou assim, olha, Janaína, abriram uma empresa no nome do seu esposo e deram o golpe na praça. E vocês precisam rápido, ele precisa rápido correr atrás disso. Mesmo tendo registrado a perda do documento, a vida tranquila da família na zona leste de São Paulo virou um pesadelo. Assustado, Edson procurou um advogado que explicou o tamanho da encrenca em que ele estava envolvido. Eles abriram a empresa, tiraram o nome deles, disseram que estavam vendendo ao meu cliente, o Edson Alexandre, não é? E recebendo pela empresa em dinheiro, segundo está no contrato social. A empresa continuou, depois que houve essa falsa venda, continuou. E como que poderia ter uma venda de uma empresa sem ela sair do lugar? O advogado pediu o bloqueio da empresa e levantou os documentos. No contrato social da empresa organizadora dos eventos, constam três sócios. Edson, que alega ter tido a assinatura falsificada, o dançarino Brian Tanaka, namorado de Mariah Carey, e Renato Guinheco de Moraes, um empresário de São Paulo que diz ser amigo de Brian Tanaka. Quando nós nos aprofundamos na questão, o Tanaka era bailarino da Beyoncé. Eu falei, mas que coisa estranha, como um cara desse nível pode estar envolvido em algo estapafúrdio, assim, de alguém abrir uma empresa com o nome de um sujeito que perdeu o documento na rua. A empresa está registrada neste prédio residencial, na Zona Oeste de São Paulo. É o endereço de um apartamento da mãe de Renato e onde ele morava na época dos shows cancelados. Segundo o porteiro, o imóvel está alugado e Renato não aparece aqui faz tempo. Você também é oficial de justiça, não? Não, não sou. Porque sempre vem oficial, oficial de justiça, procura. Sempre vem? Assim, todo ano praticamente vem, entendeu? Renato Guinheco. Já veio polícia aqui também? Traz dele? Investigador, né? Desde que eu tô aqui, acho que faço quatro vezes já. Investigador? Então, até hoje é como se eles não soubessem que esse processo tá correndo, é isso? Eles sabem, porque eles estão sendo executados em outros processos. Carla é uma das vítimas dos eventos cancelados. Em 2013, ela comprou ingressos para um encontro com os artistas do seriado americano Pretty Little Liars. O evento era promovido pela RTA. Assim como centenas de fãs, ela e a sobrinha ficaram a ver navios. Ela sofreu? Sofreu muito, chorou muito. Era o presente de 15 anos dela, então, uma data, assim, importante, né, na vida de uma adolescente. Ela ficou sem presente, sem conhecer os artistas e a gente suportou ainda mais esse prejuízo emocional que ela sofreu. Os ingressos, na época, custaram 1.700 reais. A advogada entrou na justiça. Carla aceitou o acordo proposto por Renato, mas ela nunca viu o acordo do dinheiro. Nunca nem retornou as ligações depois. E era um acordo de quanto que você fechou na época? 5 mil reais. O processo do Edson corre há quase 10 anos na justiça. Pede que o nome dele seja retirado da empresa e solicita uma indenização de 1 milhão de reais por danos morais. Eu vivia sofrendo, chorando, triste, sabendo se eu estava errado. Sem crédito, sem emprego e decepcionado com a lentidão da justiça, Edson se mudou para o Paraná para tentar recomeçar a vida longe dos problemas da empresa que nunca foi dele. Há três anos, veio morar em Londrina com a família e aqui, pelo menos, conseguiu voltar a trabalhar com o que gosta. Eu gosto de trabalhar, não gosto de ficar parado. Esquece um pouco, né? Nós tentamos entrar em contato com Brian Tanaka nos Estados Unidos, mas não tivemos resposta. Por telefone, Renato alegou que a assinatura dele também foi falsificada no contrato que incluiu Edson na sociedade. Foi completamente falsificado. Ele não quis gravar a entrevista. Os advogados da empresa enviaram nota. Alegam que, assim como Edson foi vítima de um golpe, a RTA Global e os sócios também foram prejudicados por terceiros com os quais não compactuam. O dançarino famoso nos palcos e na internet segue a carreira de sucesso, aparentemente sem se abalar com o caso no Brasil. Na nova cidade, Edson e a família esperam retomar a vida que perderam. Londrina, para mim, está significando um novo recomeço. E, para mim, uma oportunidade de vida. Nosso sonho é que essa história termine com os verdadeiros culpados aparecendo, mostrando quem são, inocentando, mostrando a realidade, porque ele não tem culpa, ele foi uma vítima de tudo o que aconteceu. E, para mim, uma oportunidade de vida.